E hoje foi criada a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Sistema Único de Saúde. Entre as medidas previstas, estão a organização da Rede de Atendimento para Diagnóstico e Tratamento para cerca de 8 mil doenças raras existentes. Também estão sendo incorporados 15 novos exames em diagnósticos em doenças raras, além de aconselhamento genético no SUS. O investimento é de 130 milhões de reais.